Voltando aqui em mais um vídeo para falar novamente do jogo Hammerster Combat, uma novidade bem legal que acabou de sair, que é a possível listagem na Kucoin. Parece que nem é possível, parece que é confirmada, a própria Kucoin está mostrando o token lá na sua plataforma, lá na sua corretora. Então vou mostrar para vocês rapidinho essa informação lá da Kucoin, que está com o token já lá, não está listado, mas é uma pré-listagem, creio eu, e isso pode de repente dar muito bom aí para a gente. E aproveita, eu também vou deixar aqui embaixo o link dos outros vídeos para você conhecer o jogo, para estar jogando também, quem sabe não é a nova Notepoint, que a gente não pode ganhar uma boa grana aí quando for liberada o AirDrop. Mas vem comigo mostrar para vocês a nossa novidade da Kucoin, se vai para a Kucoin, eu acho que o Binance está bem pertinho também, fazer como ferrar no Bitcoin. Vem comigo, vamos ver essa informação. O jogo é esse aqui, do Hammerster Combat, já tem dois vídeos aí meus falando sobre o jogo, vou inclusive deixar aqui na descrição do vídeo, para você, o link dos dois vídeos, para você estar indo lá e conhecendo o jogo. É um jogo de Telegram, que vai ser lançado então lá na carteira, na rede da Tom, que é uma rede aí do Telegram, e que está dando o que falar, mais de 40 milhões de pessoas já nas suas comunidades. Então o jogo é esse aqui, esse aqui é o Twitter deles, com mais de 7 milhões de seguidores já, né, então foi criado agora em março, já tem mais de 7 milhões de seguidores. E aqui, aqui é a Notecoin, você vira o que a Notecoin valorizou muito, então estão dizendo que o Hammerster Combat talvez dê melhor que a Notecoin, né, quem sabe. Pode ser que a gente se engane, né, mas vamos arriscar que é de graça, né, não tem problema nenhum da gente estar arriscando. Mas vou mostrar aqui para vocês então, aqui na própria KuCoin, aqui trazer para cá, aqui na KuCoin, aqui ó, corretora KuCoin, KuCoin.com, aqui eles mostrando aqui o Token Hammerster. Vou mostrar para você onde é que a gente acha. Vou iniciar aqui a ferramenta para cá, é aqui em negociação, ó, negociação, pré-market, né, então, vamos dizer assim, é uma pré-listagem, né, a pré-market aqui do Token, você vai clicar aqui e vai direto para cá, ó, aqui são alguns tokens que vão ser negociados aqui, que vão ser futuramente, né, e tem aqui, ó, o Token Hammerster aqui, ó, Hammerster, Hammerster Combat, tá aqui, ó. Inclusive, se você quer saber se realmente é o Token, primeiro a moeda é a mesma e tá aqui a plataforma, ó, se eu clicar aqui na plataforma, vamos clicar aqui na plataforma, opa, é aqui, vou copiar, copiado com sucesso, vou colar aqui e vamos ver se é a mesma plataforma Hammerster Combat, se é igual a do game. Tá aqui, ó, mesma plataforma, igualzinha, aqui, ó, jogue agora, play now, né, cuidado que tem outras plataformas aí se passando pela Hammerster Combat, inclusive aqui tem para você coletar, não é coletar, a original mesmo é essa aqui, Hammerster Combat, aqui é play now, jogue agora, e aqui é hamstercombat.io, tá bom? Então tenha cuidado para você não entrar em plataformas erradas aí. Então aqui, ó, na Cocoin, já tá aqui, ó, o Token já tá aqui, ele fala o que é o pre-marketing? É uma plataforma de negociação de mercado de balcão, exclusiva para negociação de novos tokens antes de ser o lançamento oficial. Compradores e vendedores podem atribuir, definir cotações de preços e corresponder a negociação e tal e tal e tal, para garantir, inclusive, liquidez antecipada, né? Então aqui é uma pré-negociação do Token, tá aqui, Cocoin, então Cocoin confirmando aqui a listagem do Hammerster Combat aí na sua corretora. A próxima, possivelmente, deve ser Binance, né? Até fala aqui, quando ele começa a, eles falam a negociação, duração da negociação, dia, começa dia 14 do 6, a pré-negociação aqui, né? E não fala quando você, quando encerra, tá? Então, olha só, o Cocoin já saiu na frente, já anunciou a listagem e, quem sabe, as outras venham depois. Por isso que, interessante, se você não tá ainda, é interessante, tá? Porque é de graça. E eu tenho dois vídeos aí mostrando como faz para se cadastrar e para jogar e como funciona um pouco o game. Dá uma passadinha lá, dá uma olhada e não perde tempo não, porque eu fiz isso com a Notcoin, fiquei desacreditado, não fiz e olha o que deu, olha a valorização que essa moeda deu, tinha ganhado uma graninha boa, viu? Mas, é assim mesmo, então daqui pra frente eu faço tudo, tudo, nem que não ganhe nada, se for de graça, faço tudo, de repente vem uma graninha boa aí pela frente. Corre e moeda anunciada aqui na Cocoin já pronta para ser pré-negociada. Olha, se eu fosse você, eu ia lá e me inscrevia nesse game e continuava a jogar. É muito bom e ele é viciante, viu? Vicia, o game vicia. Eu disse, eu não vou fazer isso não, mas depois da Notcoin, olha, eu vou arriscar, vou fazer todos que for aparecendo, inclusive eu tenho vários outros aí, que eu acho que talvez dê alguma coisa que eu vou trazendo devagar aqui no canal para você conhecer também. Mas vai lá, Hamster Combat, anunciado na Cocoin, então vai dar muito bom. Aproveita e se inscreve no nosso Telegram, que está aqui embaixo, lá eu vou sempre estar colocando as notícias e informações sobre o game conforme eu for obtendo notícias novas. Também aproveita para se inscrever no canal, também fica aí com a gente, acompanha a gente todos os dias, deixa seu like, deixa seu comentário também aí, tá bom? E fica com a gente aqui, acompanha a gente toda semana, todo dia aqui nós estamos aqui trazendo conteúdo novo para você. Deixa um abraço a todos, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelo seu prestígio aqui com a gente no canal e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus